I only call you when it's half, but the only time I ever call you, but I only love it when you touch me, not feel me, when I'm fucked up, that's the real me, when I'm fucked up, that's the real me, baby Salve, salve galera do canal, vovogameprestutriais trazendo pra vocês como desabilitar aí esse mod de neve, né? Pois bem, o negócio aí é simples, hein? É bem simples e até demais. O que vocês vão fazer aí? Primeiramente, você vai apertar o tab, vai vir aqui em configurações, vai vir aqui em mods, vai desativar aqui o intermod, vai dar um aplicar E vai vir aqui em general, desativar sections effects, e vai dar um aplicar, e ok, e vai estar aí o seu mod desativado É isso aí, espero que você tenha gostado do tutorial, deixa aí o seu like, e a gente se encontra na próxima, hein? Valeu, é nóis, fui! Tchau, tchau!